O meu ceticismo levava assim, eu falava, não, esse cara aqui eu tenho certeza que ele é um charlatão, assim, tipo. E aí depois eu falava, não, puta, não é, cara. Tô sendo preconceituoso e, meu, esse cara é incrível. Não tinha nem ido pra Índia, nem tinha feito ioga. Eu mergulho pra entender esse mundo aí, bem curioso, uma jornada espiritual, sobre questões da ioga e questões contemporâneas. Além do aspecto físico, que é o que a gente conhece mais, que são os asanas, as posturas, assim, toda uma jornada de conhecimento espiritual, questões filosóficas de interpretação do mundo e um código ético de convivência, né, de prática de aperfeiçoamento humano. Ludwig Wittgenstein, ele disse, a nossa vida é um sonho, nós estamos dormindo. Mas, uma vez em um tempo, nós acordamos o suficiente para saber que nós estamos sonhando. Eu tenho essa formação cética, família de pais comunistas, onde não cabe espaço pra nenhum deus. Então, são questões bem interessantes que, assim, eu fui me deparando com elas na medida em que a gente foi fazendo os documentários. Gurus incríveis, pessoas que me tocaram muito. As pessoas tendem a achar, quando falam de ioga, uma coisa tipo, ah, é o zen, uma coisa calma, né, relaxada. Minha relação com ioga é totalmente diferente. Ela é escola de super-herói. Fica muito empoderada, com muito vigor, inclusive pro combate, se for necessário. Yoga teaches us how to yoga ourselves, ourselves being all of us, not just our physical body. Yoga is not just a physical exercise. O primeiro momento de emoção, assim, absoluta, foi entrevistar um cara chamado Mugi. Eu não sabia quem era. Aí tem uma fila, assim, de pessoas esperando, ele chegou. E ele foi cumprimentando as pessoas na fila, fazendo assim. Como é que vai, como é que vai, como é que vai. Quando ele chegou na minha frente, ele fez assim. Aí eu o abracei, quando eu terminei o abraço, eu tava no meu corpo cheio de lágrimas. Eu falei, como é que é isso? Eu comecei a ver a palestra dele, assim, as pessoas começavam a falar no microfone, começavam a chorar. E abraçar ele. E eram as pessoas mais felizes que eu já tinha visto na vida. O que é que essa turma tá tomando pra eu tomar também? Que droga é essa da felicidade? Que droga é essa da felicidade. E aí Legenda Adriana Zanotto